Oração a Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, caminhos e portas. Maria, cuida de tudo, nos proteja, acompanha-nos, ajuda-nos em tudo. São tantos os perigos que nos cercam e nos ameaçam. São tantas as necessidades que temos. E tu, Mãe, sabe de todas elas. Maria, coloca sobre a tua proteção os teus filhos. Maria, que teu Filho Jesus seja uma luz em nosso caminho. Maria, ajuda-nos a superar as dificuldades e a vencer os obstáculos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Tudo aquilo que é impossível para nós e tu os torna possível. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Torna-nos pela mão e guia-nos pelo caminho seguro. Maria, passa na frente e nunca nos abandones, em todos os momentos de nossa vida. Sei nossa Mãe e nossa Protetora. Maria, passa na frente e leva-nos sempre mais perto de Jesus. Maria, passa na frente e intercede por nós junto a teu Filho. Maria, passa na frente e cobre-nos com teu manto de amor. Maria, livra-nos de todo o mal e concede-nos a paz. Maria, passa na frente e acolhe nossas preces. Escuta nossas súplicas e atende nossos pedidos. Maria, passa na frente e fica sempre conosco, para que, seguindo teu exemplo, possamos viver na graça e na presença de Deus, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.